Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de dar continuidade a esse vídeo, não se esqueçam de me seguir no Instagram, que eu vou deixar aqui no meu box de informações, de deixar aquele joinha e de compartilhar, porque isso ajuda muito o canal. E, gente, hoje eu estou muito feliz porque eu vim falar sobre essa maravilha da perfumaria nacional, que é o Rosa Damascena, da marca Granado. Olha que elegância! Já começa pela caixa, pela embalagem que é belíssima. Essas embalagens da Granado são maravilhosas. E olha o frasco. 300 ml de puro glamour e sofisticação dentro de um frasco. Muita gente vai dizer, poxa, Thay, mas custa 120 reais. É, mas se você for dividir para três, já que tem 300 ml, cada 100 ml vai sair o quê? A 40 reais e um trocadinho? Então está super dentro do que a gente espera de um perfume de boa qualidade e muito bom. E olha só, 300 ml te dá as porrifadas sem pena, né? Que maravilha! E sabe, gente, o que eu acho a respeito desse perfume? Fiquem aí que vocês vão saber tudinho, num vídeo bem pequenininho, porque eu não quero que esse vídeo fique extenso. Mas eu vou a priori falar as notas do perfume e depois eu vou falar mais um pouco a respeito do cheiro, do que me remete e o que eu acho a cara desse perfume, tá? Então vamos lá. Notas de saída tem bergamota, mandarina e toranja. As notas de coração são rosa, peonha e jasmin e as notas de fundo são musky, patchouli e tem ambar. Agora, gente, eu considerei o rosa damascena um perfume assim com cara de perfume para ser usado no final de tarde. Sabe quando o sol está se pondo e a noite está caindo? Então eu achei ele com essa vibe. Um perfume para ser usado no finalzinho de tarde, início de noite, porque ele é suave, ele é elegante, ele é sofisticado, ele tem o lado poderoso, porém é aquele mais contido. Ele não é aquele perfume que chega chegando e que incomoda. Ele é aquele perfume que te deixa cheiroso, mas sem incomodar quem está do seu lado. Então eu super achei ele maravilhoso. E eu considero, por isso que na chamada do vídeo, muita gente deve estar curiosa, que eu digo que ele é aquele perfume que remete para você ir dormir e acordar com cheiro de rica. E por quê? Porque ele me remete muito, 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 muito a um cheiro de talco. Talco de rosas. Aquele talco sofisticado que as nossas vovós tinham, que elas batiam aquela pluminha dentro, sabe? E vão com aquelas batidinhas no corpo. Então é essa a cara do Rosa da Maicena. Ele me lembra muito o cheiro de talco de rosas sofisticado, elegante. Por isso que o tema do vídeo é aquele perfume que eu vou dormir e acordar com cheiro de rica. Porque é o cheiro que o Rosa da Maicena me transfere. Aquele cheiro de talco de rosas elegante, sofisticado, maravilhoso. Então eu gosto muito desse perfume. O tempo dele de fixação na minha pele foi de mais ou menos seis horas. E de projeção de uma hora e depois ele ficou rente à pele. Então ele é um perfume mais intimista. É para aquelas pessoas que querem um perfume para final de tarde, começo de noite. Ou então para tomar o seu baninho, passar o seu hidratante e tacar-lhe o dedo no borrifador com muitas borrifadas. E vá dormir e acordar com cheiro de rica. Isso mesmo. Ai, que maravilha. Amo. Então, Rosa da Maicena é aquele perfume que me conquistou, me arrematou o coração. E eu estou muito feliz dessa preciosidade estar fazendo parte da minha coleção. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vão numa loja Granado experimentar o Rosa da Maicena e outros perfumes que a marca oferece a você. Se de repente está aí na minha cidade, é tão difícil, vão pesquisar no Google. Só basta colocar o nome da sua cidade e o nome da loja Granado. que se na sua cidade tiver uma loja Granado, vai aparecer com certeza. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.